Fala galera, beleza? Seguinte, papo ré, me fala uma coisa, qual o time mais forte você já enfrentou no iFootball Mobile? Um time com 3100, 3150, 31170, 3200? Você falou o que? 3200 de força? Se assustou né? Como assim um time com 3200 de força? É, essa é a equipe que vamos usar hoje, um time com jogadores de 103 ou acima. Mano, vem comigo porque hoje o online vai ser muito divertido, só bora. Antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Cara, regaça no like, deixa muito like que ajuda demais a divulgar esse vídeo pra mais gente. Cara, um time desse filho, mano, merece muitos likes. Então, tô ali com uma 4213, 3200 de força. O time titular é esse Puyol, Canavarro, Oliver Kahn, Messi, Rummenigge, mano, R10, Samuel, Eto'o e aqui no banco tem mais uma pá de gente, filho. E esse time ainda tem potencial pra ter mais força, porque esse Zico aqui, ele pega 104. Tem potencial pra ter mais. Então, é isso, só vem, filho. Vamos jogar. É isso, time básico. Bora. Temos aqui, adverso Palmeiras, o pai de todos. Como assim, cara? Belezinha, o time do meu adversário tá na área, minha equipe tá pra jogo, tudo certo, tudo maravilhoso. O time do meu adversário tá aqui, joga numa 424. Cara, quer saber, mano, a gente não vai jogar com essa formação aqui, não. Vamos alterar ela, vamos jogar dessa forma, beleza? Ponto ali, ó. Aqui, ó, Rummenigge vai ser nosso centroavante. Ou Samuel, mano, vamos de Samuel, Eto'o. Nessa partida, vamos de Samuel, Eto'o. Neymar aqui, beleza? E a gente vai com Kimmich, tranquilo? É isso. Vamos de Kimmich, meia atacante. É isso. Vem comigo, vamos pro game agora, filhão. Temos aqui Samuel, Eto'o. Vamos jogar aí com o Palmeiras, o pai de todos. De acordo com o cara. Beleza? Aqui, ó. Você é palmeirense? Você é corintiano? Você é vascaíno? Beleza? Já tomou. 2 minutos e 56. Quer dizer, 55 segundos. É isso. Bora. Samuel, Eto'o. Vascaíno. Bora. Mano, esse time... Mano, qualquer um jogador aqui que pegar na bola pode decidir a partida. Só jogador bravo, filhão. Tem o que fazer, mano. O cara tem um time bacana? Mano, o cara tem um time bacana, bem organizado ali. Full ofensivo, full ataque. O cara, o time do cara é muito ofensivo. Mas mesmo assim, é um time bom, filhão. Mas é porque esse aqui, filhão, o que eu tô usando é outro nível, né? Vai. Isso. Eto'o. Salibar. Puiol. Opa. Beleza. Carnavalho. A gente recolhe. Olha, a gente tem que jogar com a Nacau, mano. Pra não ser desesperado também. Pra não passar sufoco. Eu não quero passar sufoco aqui. Você quer? Eu não quero. Beleza? Vai. Vai. Aqui, ó. Beleza. Toca aqui, ó. É, aqui eu mandei mal. Beleza. Dando passes muito torto, cara. Na moral, dando passes muito torto. Ainda bem que tava impedido. Vai lá. Aqui, ó. Vai lá. Isso. Maldinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Como o cara acertou o que eu ia fazer, mano. Auto-bloque safado. Isso. Beleza? Vai. Aqui, ó. Meio campo sozinho. Bora. Meio campo tava livre, mano. Eu perdi a bola do meio campo. Bora. Meio campo. Mano, esse meio campo tá muito docinho, filho. Pra você tocar. Então, vamos aproveitar. Ó. O jogador sai bem na hora. Aqui, ó. Vai. Não, vai. Meu amigo. Beleza. Tá bem que eu quero fazer isso, mano. Tá tranquilo. Bora. Passe do R10. Mais um golito de Samuel Heitor. Meu adversário agora colocou o time todo pra cima, mano. Atrapalhou ali, hein. Aqui, ó. E aí? Beleza. Que incho. Não, passei. Poxa. Acabou. Primeiro tempo. 2x0. Dois gols aí do Samuel Heitor. A gente até que tá controlando bem. Mano, vamos continuar. O meio campo, como só tem dois jogadores ali, tá fácil de entrar. Vamos continuar. Vai. Isso. Mano. Oxi. O time tá com muito espaço. Mas toda vez que a gente bota a bola, parece que tem 10 marcando, mano. Esse jogo parece que tem horas que... Ó. Isso. Ó. Tem espaço aqui. Tem espaço aqui, ó. Olha lá. R10. Aqui, ó. Salibar. Beleza. Ó. Lá, ó. Aqui, ó. Messi. Ah, tá brincando. O cara conseguiu tirar isso. Fazer mais um gol aqui, tá um negócio de resistência, mano. Aqui, ó. Vai. Aqui. Beleza. Ha. Bora. 3x0. Vamos pra cima. Aqui não tem como, né, pai de todos. Aqui o negócio já molhou, filho. Molhou geral. Tá com o time que não defende. Ainda colocou o time todo pra cima. Aí já era, né. Aí já é. Beleza. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Mercosul. Ai. Eu ia falar. Ah, cara. O único jeito dessa partida mudar aqui é o Palmeiras dar um de Vasco na final da Mercosul. Onde o Vasco tava perdendo por... 3x0. É. Vasco perdendo por 3x0 e virou pra 4x3. É isso. Bora. Aqui, ó. Beleza. Ó, lá. Aqui, ó. Hum, que delícia. Nossa, que delícia. Tá aí. Mano, que chute, cara. Que golzinho colocado foi esse? Que golzinho colocado foi esse? Isso. E aqui, ó. Vai. Não. Não era aqui, não. Aí já dá pra fazer mais um ataque, hein. Aqui, ó. Beleza? Bora. Aqui, ó. R10. Tá aqui, ó. Ai. Cara, esse chute colocado aí que eu tô fazendo aqui é muito apelão, filho. Na moral, não tem como não. Belezinha. Tá aí. 4x0 na primeira partida. A massa. Mano, logo o cara colocou uma formação 4x2. Já é uma formação muito ofensiva. E contra um time desse daqui, filho, é pedir pra tomar gol. Só uma oito. Três gols. Hat-trick. Que isso, mano. Sete chutes. Todos no alvo. É isso. Bora. Tenho aqui. Próximo adversário. Hitcap. O cara tá com 3.118 de força. Beleza. Segunda divisão. Tranquilidade. O time do meu adversário tá aqui. Legal. MLG. No lugar de Ala. Hum. Possa de bola. 4, 3, 1, 2. Interessante, moleque. Ele fez uma 4, 3, 1, 2 ali um pouco mais aberta. A gente altera esse aqui? Ou não? Mano, vamos alterar. Vamos alterar essa formação aqui. Vamos jogar dessa forma. Casemiro aqui. Beleza. Vamos de Samoedo. Tranquilo. Neymar aqui de meia atacante ou de ponta? Vamos jogar com Neymar de ponta. Ou de meia atacante? Não. De meia atacante eu prefiro assim. Temos ali. Caraca, velho. Que uniforme lindo, mano. Na moral. Eu escolhi esse daí. O outro é um pouco mais verde, mais escuro. Não é tão legal. Mas esse reserva, cara, é lindo. Na moral. Uniforme bravo. Vamos ver aqui. Qual vai ser? Cadê esse? Ca... Já tomou. Beleza. Tomar cuidado, mano. Vamos virar essa partida. Falar do uniforme do cara e acaba ele não prestando atenção na partida, né? Beleza. Agora chegou o nosso momento. Beleza. Aqui, ó. Ney. Quer dizer, que Ney, cara, aqui é o homem. R10. Maldini. Maldini. Não conseguiu se virar ali. Vai. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Boa, garoto. Empate. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Ele. E... Do. Um homem, filho. Não tem que fazer, não, filho. Só bora. Vai. Aqui, ó. R10. Aqui, ó. Beleza. Vai. Caraca, velho. Como que esse passe não entrou? Aí eu fico me perguntando. Olha esse autobloque. Atuando. Mano, o autobloque. O cara pula na frente da bola. Pega, filho. Eu fico irritado quando acontece pra mim. Quando acontece pro adversário. Mano, isso é muito feio, filho. Vai lá. Aqui, ó. Vai. E... Gol. Bora. Viradinha. É isso. Samuel Eto. Tá aí. Etozinho da massa, mano. Mano, esse Eto é bugado demais. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Beleza. Lá. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa. Tirou. Ó, aqui, ó. Messi. Isso. Bora. Tá aqui. Ha! Não tem como não, filho. Pegar é simplesmente impossível. 3x1. Mano, Messi. Velocista. Batida colocada. Cara. Vai. Pra lá. Pra lá. Tá aqui, ó. E... Gal. Isso. Nossa. Caraca, velho. O moleque quase que... Ele me envolveu. O negócio é que o jogador dele passou um pouquinho. Tá. Beleza. Eto. Caser. E... Doi. Beleza, garoto. É isso. Acabou o primeiro tempo. 3x1. A gente levou um gol ali no início. Mas a gente já virou a partida. Vamos pra cima. Vamos fazer mais. É isso. Vamos segurar esse jogo. Ó, Messi. Eu tô... Segura esse... Nossa, eu não perdi. Eita, perdi meu kick-off. Beleza. Ó. Aqui, ó. Show. Ó. Nossa. Belezinha. Tá aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Isso. Ó. R10. Caraca, velho. Que chute incolocado. Delicioso. Delícia. Vamos. 4x1. Bora. R10. O homem que, cara... É isso. Não tem o que fazer. Não tem o que falar. Só apreciar... Esse time. Beleza. Ó. Ó. Oliver Kahn. Ó. Só na calvinha, mano. Presta pra quê? Presta pra quê? Ó. Volta aqui, ó. Aí eu lembrei que aqui é um volante, mano. Não é um MLG que vai subir. O cara tá pra proteger a área. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa. O cara errou. Odegaard. Errou. Tá, não foi eu, filho. Caraca, aqui, bicho. Que isso, mano? O que tá acontecendo aqui? Puyol. Beleza. Ah, não, velho. Não pode, mano. Pegar um contra-ataque desse, filho. Ó. Aqui, ó. Lá. Tá aqui? Hum, muito de... Tá, muito distante. Tá. Lá. Beleza. Aqui, ó. Tá aqui? Nossa, canhotinha, cara. A gente... Teu... Teve um plano livre. Aqui, ó. Meio. F. Casemiro. Tá aqui, ó. Nossa. Ah, velho. Como que esse gol no... Poxa. Tá aqui, ó. Agora entra. Pra fora. Mano, pensa que tá aquela bola do Casemiro, velho. Se entra, ia ser golaço, mano. Tá brincando. Tá aqui, ó. Isso. Ó. Acabou. 4 a 2. Cara, se aquela bola do Casemiro entra, filho. Nossa, a bola fez uma curva absurda. Tá aí. Bacana. Samu é o Heitor, o homem da partida. É, Delice. Não deu pra ti dessa vez, filho. Não deu. Mas é isso. Foi um jogo legal. Você tocou bastante, saiu na frente, mas a gente foi lá e virou. Ó, vamos ver aqui. Samu é o Heitor, 7.5. Kimmich. Bacana. Top. Esse é o último vídeo nessa continha. Cara, a gente pegou ela com 1.300. Quase cai na linha da terceira divisão. Eu sei que não dá pra cair da terceira divisão, mas dá pra diminuir de 1.300. E a gente conseguiu chegar aí com 1.666. Caraca, velho. Que número é esse, mano? Belezinha, filho. Tá aí. Depois dessa, eu finalizo aqui meus vídeos nessa continha. Mandar um salve pro Luiz Soares. Mano, tu tem uma conta absurda, cara. Na moral, que isso. Que conta braba. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui. E...